A lista de Bidás A lista de Bidás Even deles Missор Missorno Missor 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 Mirre To de soort para aram que já está em marido então já que ele diz que tem uma mulher só como o que você tinha ou então já está esse tipo de todo eu me lembra eu me lembra de fazer nada que você vai começar a fazer nada que você vai começar a fazer nada que você vai acabar com você vai para não fazer nada então eu lembra-se o que ele está ele vai começar o que ele tem que você tem um dia que ele vai para que ele se conseguiu ele vai para que ele na hora de ir na aqshaka badhaka dhya olubara ha bhagwani ki jaiho badhaka dhya is que bada shri aur vô prathvi la karke manu maharaj ko dhan kar di dhekho kama to kiya bhagwani aur prathvi kis ko dhe di manu maharaj ko joko kama to soyam karé lékin uska phal kabhi apne pas na rakhye dúsre ko dhe dhe vohi paramatma hai vohi mahatma hai aur vohi mahan atma hai vohi bada amu vidur ji maitri ji ko kathah suna raha sri shukdev ji bhagwani pariksh ji maharaj ko suna raha kaitate hai maharaj gardam rishi nye 10,000 vreson tuk tpashya ki jab 10,000 vreson tuk tpashya ki to bhagwani kardam rishi ke paas aur kaha kardam ji parso manu maharaj apne kanya ko lhe kar devhuti ko tumhare paas aeyenge tu msse suikar kare to kardam ji nye ka bhagwani aapki agya ko korn nahi mahan korn aisa juba aapki agya ka ulanggan kar dhe manu maharaj manu maharaj aapni kanya ko lhe karke aegle dhin aaye kardam ji ne devhuti ki parikshah boddhik parikshah lhenne ke liye tīn asan bichaye aapna haat aapna nye dhekna haat aapna nye dhekna haat agar dhekna haat to aapna nye aacharna dhekna haat ki aacharna kaisa haat aakrti nye dhekna haat aakrti to suipan khabhi bhoot aachy thi nye bhoot bana ke gai kitna cha rup bhagwani tum sampur namo samana aeisa rup bana ke gai thi lekar ander kya bharat to aapna nye dhekna haat kya dhekna haat aacharna dhekna haat rung nye dhekna haat color saphed to gada bhoot color nye dhekna haat rung nye dhekna haat dhang dhekna aakrti nye dhekna aakrti dhekna haat karm kari uske kese yogi kitna aakr kaas humi karpat dhyana rakhna aakr car 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 lane wali ae gina car leke jo ae gina to phir ghar me aapni sarkar car chal ae gina aar pure jeevan tumhye na chahe gina aar san sarkar wali jo ae gina to car wali mtlana san sarkar me bhi car judi hai car nahin keval keval car wali mtlana bhu san sarkar wali lana car wali ae gina to aapni sar car chal ae gina bhar tumhye nach ae gina aar san sarkar wali ae 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 então lڑکi co dêxenê que l'he põenche lڑکi co pita bhe thá lڑka bhe thá ouro bhe perebaro que l'e hongi sab lho gbe athe to putri co bolaya gaya putri jalpán lhe karke ái jalpán rakhá to lڑkae ki pita nhe kaha que aisa é hemára lڑka lڑkai se bade carna chanha to lڑkae ki pita nhe sucha coi bade nhe ág kal tu chalo kartei coi bade nhe saamne baithal ki kursi ڈalwa dhenge bade karwa dhenge koji dhikkat nhe to saamne dho kursi ndalyegi eek pe putri ko baithala gaya eek pe us lڑkae ko baithala gaya mullay karlo baat koji bata nhe to dhekho lڑkae nhe kya puchha phil to naam puchha aapka naam kya naam bata ya phir bula aap dance karna chanat janty ho dhekho usne samajh lía ki lڑka kya muczse puchhra dance karna chanat janty usne samajh lía ki abh saadhi to karna nhe nhe to abh aisa yutthar dho usne ka haan aray bhoot aksha haamara to bambay me dance hoi pahla istahan aya first time hume sa dance nhe usne ka bhoot akshi ba aksha dance karna janty ho eek batao tum phir gana bhi janty ho aray gana gana to itna aksha gati hai ki bas chab manch bhe gati to humare Allah bharth koji nhe bashta marok aksha or isone bhi mhye sarwpost suroi chabo é isso aí 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 19, 20, 19, 20, 20. Nós temos que vergonha, e a sua filha também nos doura, que quem tinha dito? Seita jí, seita jí, seita jí, que mãe tinha dito. Saas, sasur, gur, sewa, carhu, padrugh, lak, áyash, ansar. Dê que, isso é dito, e hoje em dia, o que é dito, não dito, não dito, não dito, não dito, não dito, não dito. Sao, sasur, gur, seita jí, que mãe, a sua filha, que mãe, a sua filha, que mãe, a sua filha, E bê-tê, sa-t-o-re-ma-ra-hi-o 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 Música 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 Jouká húkí át paiyó, múkda ghoungat mêch paiyó 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 Jitká húkí át paiyó, múkda ghoungat mêch paiyó Jouká húkí át paiyó, múkda ghoungat mêch paiyó Jouká húkí át paiyó, múkda ghoungat mêch paiyó Jouká húká húkí át paiyó, múkda ghoungat mêch paiyó Jai Jai Shri Radeesha Jai Jai Shri Radeesha Jai 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 J o o kisly kubhy santaan ko a 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 Abragun, se você tem que você vai dar uma forma. Bela E. Você tem que você vai dar um plano de novo. Você tem que você vai dar uma forma que você vai dar uma forma. Você vai dar um plano emатьia. de ver a 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 própria para ver a ver a ver a quarta aqui que se você não tem um dia com isso não é isso de pensar em porque o que é que é isso que eu tô no the other o que é de um serão o que ele tem que irá ver com o que tem que irá ver com o que é isso aí dos rara o o que o tempo dessa de ser um ano a terceira eu não sei que não é isso aí eu acho que não é eu não vou avar dinheiro em não dá uma maneira que eu não digo nada não A de tudo o contigo que o Mhava está começando a partir em casa de tudo o mundo o que você gostou mesmo a G1 e com o leque que ele é a o leque que ele é ação de ficar na casa de ficar a 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 eu estou vendo ela que tinha um lugar de pintura que estava dentro de um lugar de pintura que aqui entrou um lugar para ter de pintura tem uma coisa em que você pode ver com você se isso que eu acho que eu não tenho de dizer assim que eu não tenho aqui com a mulher de cara já que eu não tenho nada de ir embora agora eu não tenho que minha vida não tenho que eu não tenho nada da lei já que eu não tenho nada de um cara eu tenho que eu não tenho que eu tenho que você não tenho nada de um de uma pessoa que tem mais que é prudido com ele que ele não sabe que ele não está e aí o cara o trago com o trago com o trago com o trago com a a gente não parece que todo mundo está ligado então se transforma, uma vez que se transforma, não se transforma, não se transforma, então é uma história que você está chegando, se chegar em frente a vida, e se não se transforma, então se transforma assim, que se ficando com uma vida, então se transforma a vida de um gancho, e se perguntar, quando se transforma a vida, então se transforma a vida, um E aí é muito bom é a ganga-ji que passa na bora chup chapa batbi bat sari batathegei karna é que se sabe que a pate nico nao vai na bota-la bicho ganga-ji-la-la-lena o jojo de si cara de como quitarna sundar drascha e vah vá kia aca alexa lago raha de co-cane oque pate nico de kina leque e tine embeus de dhkka de de ou jaci dhkka de a o de abotao o que por que sai cutta é É isso aí E aí um Então, tu crunei sua-cura prima de dichirですね Basta está prevalec performance 1,2,4,4,7 000-Suna-cura-cela-cela-cura-cela-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura Se 재verna-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura-cura D 여�ance no meu golpuras deveu, cuor fala com calmar zu stية Quem de um geral em que esse em meio a storage da aide, um como a libraryous onder 1? Quem de um packets a linda mais , em que esse em profundo de uma área Elas aband� Dربája meira khat khatáya hoga Arre, gul se lipti hui Titali co girá kar dêkho Arre, gul se lipti hui Titali co girá kar dêkho Ándhiyo, tu me ne durektau co giráya hoga Ándhiyo, tu me ne durektau co giráya hoga Dhyana rakhna Jou namra é Jusnei navna seikha lía Jussei jhukna á gaya Pyáre Ussei bada honne se Koii dunia me roka nahi Koii nere Hemaarei prabhu shirám jhukna Shurwaad ho gaya Tis praaramdha se jhukna lege Prat kaal Uthi ke ragunata Matapita Kurna Vahimata Prat kaal Uthi ke ragunata Jisnei jhukna seiki ya Hanumanji ji voh kama karané jajarae joh kisi na neki Kolo Aungad se púcha bolo Aungad kaha Jyamand se púcha bolo Jyamand se púcha bolo Jyamand se púcha jyamandne ka maharaj hama to Jyamand se púcha bolo 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 sampaio-se-se-se-se-se-se Mães queim nao, sabana queimou, Mães queim nao, sabana queimou, Mães queim nao, Mães queim nao, sabana queim nao, sabana queimou, Mães queim nao, sabana queim nao, sabana queim nao, sabana queimou, Mães queim nao, sabana queim nao. E aí e isso que o baleha vai com o quê isso tudo vai isso se você não pega continua isso não tudo vai tudo vai deixa eu mas a púchra não isso não vai isso vai isso vai que foi então é então o nome ela tem uma que não não vai isso vai então que que a água puxa me ligue já lana puxa cocha e está e já laguei lanka puxa cabal banca não é então a manji se já meia né puxa que lanka já lá que já lhe já lhe não já lhe já lhe não já lhe a man já lhe a man só não só só sim Hãn-se põencha-tê-hé-me-thil-e-sa-dulá-ri Bôl-e-ka-pí-hí-há-rá-gha-vayá-gé Bôl-e-ka-pí-hí-há-rá-gha-vayá-gé Pee-chê-hé-há-púencha-rá-hás-chá-há-há-ri Sri-Ráma-ke-pí-chê-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-h um mas não há mas não há se você quiser a gente se não quiser se achar que a gente já tem que a gente nos comentários que a gente não há se você quer se te se arrumou no rávan não se E aí Hanumanji Ravan Ravan Tu mei Koi Chhodnete Cajar Nese Queval Badal Nese Queval Tumne Apaní Pooch Koi Aaghe Kar Día Ráam Koi 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 Queen de te estraia e agora Missora Inanda um de um bom dia e aí dev huti nem manda toho quem manda se dev huti nem manda então querer kardam kohih manda prahti kohih manda is is que preem preem para 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 é isso que que comer ir de tem manda para kar para para Prém aqui é um pourra. Esses tipo de nossa 개인uta é este tipo de desejo. Este é o o o o o com agency em dove nada. Caldham lhe de uma���aboração social. Dereus dizer, a vida e por que não a um a um 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 Então, muito chintosa Cardam jim Cundin kakao biba Como é? Deveru te neca Mãe raja nakao biba Você vai fazer Gervo me bhojan Dê-nei Você vai ter E aí Você vai ter Gervo me bhojan Dias Você vai ter Gervo me Ane se Pelo Bhojan Que Viva Dias Agora Batao Isso Bada E Ou Kona Manejimento indescrição E aí 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 E aí